Imagina, eu pergunto-lhe o que é que ela quer jantar e ela ouve vegetais e eu pronto, nem uma salsinha dá para comer. Não, cá, pá, ó João. Bom dia, malta. Isto é para vocês não dizerem que eu estou horas aqui a curtir o meu dia antes de começar a gravar. Portanto, eu hoje estou a começar a gravar assim quando acordei. Então, hoje é terça-feira, eu estou a acordar às 11. Na realidade eu queria acordar mais cedo, mas não acordei com o despertador. Hoje é assim um dia bem preenchido, eu tenho 6 reuniões, entretanto tenho 3 projetos nos quais estou a trabalhar que vão sair todos este ano. Aliás, 2 são projetos em meu nome, maiores. E outra coisa, vocês adivinharam ontem no Instagram, eu não me vou esconder, mas pronto. Caso não me sigas no Instagram, se calhar até não me viste. Portanto, outra coisa, não é bem um projeto, mas sim uma cápsula que eu já fiz com uma marca o ano passado e que estamos a desenvolver há alguns meses. E que eu espero que esteja quase, quase, quase pronto. By the way, se não me sigues no Instagram, sandracila.oficial. E é assim, eu estou com uma cara de sono. Eu acho que não devia estar a gravar, pois não. Vocês veem que são as horas que eu estou a dizer. Vou achar que ia começar isto às 7 da manhã. Sou mesmo 11. As minhas olheiras são mesmo melhores, com aquelas ampulas da SVR, juro. Olha lá, eu antes acordava, aqui e aqui para a luz. Eu antes acordava e tinha tipo uns papos aqui, isto super carregado. Olha lá como é que está agora. E vou fazer a minha rotina de pele. Quero tomar ganda banho, escolher um outfit e começar que hoje é assim um dia cheio, mas bué de aportivo. O João também já está em reuniões. Eu acho que ele vai estar em reuniões o dia todo. Mas bora lá começar este dia. E pronto. Eu achar que ia tomar um banho antes de começar este dia. Mas pronto, tive que fazer aqui uma coisinha no computador antes. Agora já está ali o Johnny em reuniões. Não me ouve, está com os fones. Pronto, agora sim vou tomar um banho. Já vi o meu cafezinho. Ah, hoje ainda não dancei. Eu ontem comecei um hábito de grounding. Agora estou aqui a mostrar muitas de coisas, como sempre, não é verdade? Porque aqui não há um guião, portanto uma pessoa acaba por falar só. Eu ontem comecei um hábito de grounding, que é para estar mais enraizada, tipo mais conectada comigo e mesmo com a vida em geral, que é dançar, dançar descalça. Então partilhei isso com vocês no Instagram para ver se vocês querem começar este hábito comigo. Mas eu não comecei logo de manhã, portanto... Não sei, se calhar vou tomar banho primeiro e depois danço um bocadinho. Well, vamos ver. Até já. Acabei de tomar banho. Não vou mostrar a minha rotina de pele porque mostrei no último vlog. Então se há alguém desse lá tiver alguma curiosidade, pode ir ao último vlog ver. No entanto, uma coisa que eu não mostrei no último vlog foi o creme de corpo que eu uso, que é este de SVR. É especificamente para pele atópica ou pele sensível. Dá para a família toda, a partir dos 3 anos, penso eu. Até tenho aqui este símbolo da família. Aquilo é o creme que eu coloco depois do banho. E a nível de cabelo eu coloco este óleo da Lazartig, que dura imenso tempo porque ele é bastante bom. Então eu só coloco tipo 2 gotas, ou seja, ele acaba por durar algum tempo. E é isso, eu coloco depois do banho. Não pentei com escova, pentei com os dedos também para não danificar tanto o cabelo. E é isso que eu vou fazer agora, depois escolher aqui o outfit e entretanto fazer o almoço porque já são horas de almoço. Bem, entretanto, acabei por me maquilhar um bocadinho. Vesti aqui esta camisola, estou a estrear. Recebi cá em casa outro dia, partilhei com vocês no story. Acho que é linda, absolutamente linda. Pus esta camisa por baixo e é assim, os móveis ainda não... Pá, ó João. Bem, como eu estava a dizer, os móveis ainda não chegaram. Ou seja, eu não tenho nenhum sítio no quarto onde possa pousar a máquina e andar sempre com o trepé de um lado para o outro. Não é muito a minha cena. Portanto, queria-vos mostrar que hoje fizemos a cama. Sentei uma view do quarto, eu acho que está bem giro. Ok, isto aqui está um bocado, podia estar mais arranjado, daquele lado. Mas não está tão bonito, com este candeeiro de corda, a nossa fotografia, nos mesmos tons, a apanhar ali o amarelo, a plantinha, a guitarra. Acho que está mesmo bonito. Vou-vos mostrar agora o outfit completo. Já não há roupa deste lado, mas há caixas, porque só quando os móveis chegarem é que se pode arrumar tudo. Então, como eu estava a dizer, estou aqui com esta camisola de malha, esta camisa, estes brincos, que foi o João que me deu. E adivinhem, hoje já encontrei os meus chinelos. Já não estou com os do homem. Até combinam melhor aqui com a roupa. Só há esta pequena mess de roupa aqui. Tipo que são os lençóis de banho e não sei o que, que eu vou arrumar já de seguida. E é isto! Oh, João, estás a gozar comigo? João, está a subiar. Tipo, como é que é possível? É música. É música? Ah, interessante. Recebi agora dois press kits cá em casa, vou-vos mostrar. Então, para começar, temos este press kit que eu estou a amar só pelo sexto. O sexto já compensou porque dá imenso jeito para a arrumação. E a marca? É uma marca que eu ultimamente tenho comprado. Já vou no segundo frasco. Devido à sinusite. Este extra forte aqui dá imenso jeito. Quem tem sinusite, aconselharam vocês no Instagram e, portanto, que é este aqui que chegou agora. Mas chegaram todos. Para baby, não sei, não há cá em casa, mas vou guardar. Força suave, média, forte e dalo é vera, hidrata e calma. Que acho que é novidade deles, pelo que eu percebi. Depois, o que é que temos aqui? Ah, temos um pente de madeira. Temos aqui, slow beauty and living. Desodorizante sólido. Ah, que maravilha. Que fixe. Aqui temos, não sei, vou descobrir, mas a garrafa é amorosa. E aqui acho que temos uma escova de dentes, pelo que parece, de bambu. Agora para o almoço temos um resto da massa do jantar de ontem. Não digam aquilo. E aqui o João começou a fazer crochet com alho francês. E tem mais o quê, João? Tem cebola? Não? Pronto, isto é um creme de soja. E eu temperei agora com sal, pimenta e curcuma. Por isso é que vai ficar assim. Com esta cor, tipo, já está a ficar esverdeado. I don't know. Isto está a ficar embaciado. Pronto, vamos comer isto com a massa. Eu estava a dizer, nós vamos comer isto assim com a massa. Não é nada muito elaborado, mas é uma refeição vegetariana que sabe muito bem. Honestamente também não íamos fazer nada muito elaborado para o dia render, não é? Porque agora é a tarde. Vamos embora. Eu acho que isto está, João. Bem, está aqui o resultado finado. Bastante apetitoso. Para alguns não, claro. Mas, pronto, nós gostamos muito e vamos então almoçar agora. Entretanto, já almoçámos. Vou agora tirar aqui o meu cafezinho. E depois, reuniões. Já disse isto? Sabem que para mim também é chato. Esperem aí, eu já falo. Já tirei o café. Entretanto, eu disse que ia dançar no meu exercício de grounding. Acabei por fazer e gravar um story depois para o Instagram. Portanto, não gravei aqui. Mas é importante e eu sinto que é aquele momento do dia em que estou comigo, estou a dançar. Que é uma coisa que eu adoro fazer. E pronto, supostamente ajuda também a enraizar. E isso é bom estarmos mais assentes na Terra. Entretanto, vou beber este cafezinho. Vou ali olhar para a agenda e ver qual é que é o plano da tarde. E claro que para mim, tipo, eu se pudesse também vos dizia. Ah, vou ter aqui uma reunião do projeto X que vai sair, tipo, em Abril ou em Maio. Mas a verdade é que eu só posso dizer reuniões. Porque se eu dissesse já mais alguma coisa, vocês já descobririam. Mas se eu dissesse também que não vou fazer nada o dia todo, também era um bocado então. Mas aquela não faz nada o dia todo. E portanto é isto. No entanto, já faltou mais. Para os curiosos, já faltou mais. Portanto, aguentem umas semaninhas que eu e o João vamos lançar duas coisas este ano. Mas pelo menos uma delas vai sair daqui a pouco tempo, se tudo correr bem. Vou ter que ir buscar a minha agenda. Eu estou a ouvir o João falar com alguém, não sei se posso ir lá agora. Vamos tentar isto. Enfim. Só para usar aqui. João? O que é aí? Posso tirar a minha agenda? Estou numa reunião. Ai, João, então não consegues mudar, se for, por favor. Isso quer dizer que eu vou ter que tirar o meu computador e tudo. Está aí. Toma. Posso? Estou não... Mas olha, não posso passar aí, é que eu preciso do computador também. Não, não, não foi uma coisa importante. Então dá-me só os fones, faz favor. Estou ansiosa por ter a minha secretária no quarto porque isto assim não dá. Agenda, café, fones, caneta e vamos trabalhar para o quarto. Porque o João está numa reunião. É assim, é assim. Vida de casal é assim. Ceder, percebem? Bem, agendinha. Vamos lá ver o que é que vamos fazer e eu já estou liso. Vamos lá. Salta. Alô. Então, já tive duas reuniões. Entretanto, também já acabei de editar o hall de supermercado das compras que vai sair hoje às 6 no canal. Espero que já tenhas visto se estás a ver este vídeo. Pronto, agora estou aqui com o João. Vamos buscar a nossa prancha de surf. Nós fomos comprar outro dia, mas sim, há sim umas coisas para arranjar. Então o senhor acabou de arranjar e está pronto agora. É isso, já vos mostro. Também comprei um fato em segunda mão para mim. Porque eu há uns anos fazia aulas de surf, mas depois deixei. Acabei por vender o fato, então já não tinha. E me comprei em segunda mão. Chegou outro dia. Está um bocadinho apertado, mas eu acho que vai dar. É isso, vamos buscar agora a prancha. Neste momento são 4 da tarde. Depois, quando chegar, tenho outra reunião. Eu juro que quando eu lançar aquilo que vou lançar, eu juro que vai valer a pena e que vocês vão perceber o porquê. Mas pronto, ainda não vos posso dizer. Até já! É a surfista? É a prancha para tu ir para a água. Partir a pôr. Eu sei. E tu também? Pois. Pois. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá, Bia. Chegámos a casa, entretanto, não sei se perceberam muito bem. Nós comprámos uma... É uma 7,6. 7,6. E fica assim, na entrada. Agora temos uma entrada com estas coisas todas. Estão aqui os fatos do João. Está aqui o meu também, que é este. Que é aquele que comprei em segunda mão. Está praticamente novo. Tem um apontamento desta cor. Muito bonito, ali da parte da frente, que eu não vou mostrar agora. Temos também aqui o poncho. Isto ficou tudo nesta escada. Bambu, já nem dá para perceber que isto é uma escada. E pronto, a prancha está aqui em segunda mão, mas pelo aspecto está impecável. Portanto, nós vamos experimentar e depois também vemos se está ou não. E portanto, isto agora, a entrada de casa, fica assim. Vou dar aqui uma overview. Se bem que estão aqui coisas que não deviam estar. Tenho que arrumar depois. Mas pronto, está aqui. Velinhas. Pronto. Fica assim este lado da entrada. E pronto, o João está noutra reunião agora. E honestamente, eu quando estou a trabalhar, gosto de ouvir música e cantar. E às vezes o João está em reuniões e eu começo a cantar à toa e esqueço-me completamente que ele pode estar a falar com alguém. E é muito a mal. Então, pronto. O meu vídeo já está editado. Ele ficou a exportar enquanto nós fomos buscar a prancha. Portanto, neste momento, vou colocá-lo no YouTube. Porque não exportei diretamente. Porque tinha mais do que os minutos que o YouTube permite. Portanto, vou fazer o upload no YouTube. Vou colocar também a thumbnail. E vou ter uma... Não é uma reunião. É uma call só com uma menina que tem um próprio negócio dela. E que é assim... É brutal mesmo. Ela tem um ateliê e tudo. Portanto, eu não vou dar muito spoiler. Mas vou ter uma call com ela sobre umas ideias que eu tenho. E que ela também quer partilhar comigo as ideias dela. Portanto, é isso. E já foram tipo 4 ou 5 reuniões calls hoje. Portanto, é isso. Estou muito feliz. E vou tratar disto. E já vos digo alguma coisa. Portanto, o meu vídeo já saiu mesmo agora. E nós temos também que sair de casa. Porque o João tem dentista. E eu passei tarde a trabalhar no quarto. E estou um bocado farta. Portanto... João, já posso ir para a sala? Ou nem por isso? Pai, estou aqui. Uma coisa importante. Uma coisa importante, mas já passa das 6. Tipo, o trabalho já acabou. Temos que ir para o dentista. Estão só aqui a ajudar com alguma coisa. Ok, João. Mas imagina, eu já acabei o meu trabalho. Nem sequer posso ir para o sofá da sala. Peraí que ele está a botar a porta. Peraí que ele está a botar a porta. Pote-se. Estás a falar com os primos? Estás a falar mal de mim? Bem, eu não tenho maturidade para aquilo que estava a acontecer na minha sala, na minha casa. E este vlog vai terminar por aqui porque nem eu percebi o que é que acabou de se passar. Espero muito que tenham gostado. Um grande beijinho. E até ao próximo vídeo. Como é que tu estás, João? Porra, João. Como é que tu estás, João? Ai, nós estamos dando tanto tempo para fazer isso. João, nós temos tentado ajudar, pá. Já há petição pública e tudo. Fri João. É seco. Eu tenho ouvido aí umas merdas, pá. Eu curti a desabafar aí uma beca. Já que vocês estão por dentro, né? Preocupados. Eu achava que tu ias dizer preocupados. Não por dentro. Pois, por dentro é feio, pá. Por dentro estás tu, pá. Como é que tem sido toda essa vida de morar como influencer? Pai, imagina. É estar a trabalhar e estar constantemente a ouvir reuniões, pá. Merda. Foda-se. É que são 47 reuniões por dia, não é? Pai, torna-se um bocado chato, pá. Às vezes. Tu como é que estás em termos de braços? Porque eu vi uma vez uma filmagem da Sandra em que tu tiveste, pá, não sei exagero, uns 10 minutos que a câmera assim, a segurar. Pai, eu gostava de dizer que era um estabilizador, pá, mas não. É braço, é braço. É braço. Tu és bom de braço. Tem que ir ao ginásio, pá, pá, aguenta agravar estas coisas todas, pá. Pois, pá. E de resto, é que tu fazes tudo aí em casa, não é? Pá, imagina. Eu pergunto-lhe o que é que ela quer jantar e ela ouve vegetais e eu, pá, nem uma salsinha dá para comer, pá. Nada, nada. Não vai de carne. Nada, não deixa, pá. Porque é as dietas e aquela vida saudável. Exatamente. A lixa do papo. E com quanta frequência... Com que frequência é que tu tens que tirar uma foto, por exemplo? Ou um salsinha. Pá, nós normalmente temos planeado, tipo, 3 a 4 sessões fotográficas por dia, pá. Uma cena assim. Pá, e é para aí meia horinha, pá, cada um. E agora, é assim, não me lixe, João. És tu que editas os vídeos e as fotos? Pá, eu já curtei isso porque ela aprendeu, mas só iniciarei eu, pá, tudo. Era difícil, puxado, pá. Muito puxado. Era puxado. Dá só para olhar para trás para ver qual é a visão que tu tens quando a Sandra... João! Pá, é assim, pá. É assim. Ah, pois é, é para ali, é. Pá, aparece aqui no vídeo e diz a lá as pessoas. Pá, agora já estou melhorzinho, mas ao início foi um trauma, pá. E continua a ser um bocado... O que é que a gente pode fazer para te ajudar, João? Pá, eu acho que para ajudar... Ela não está aí, não está a ouvir isto, pá, não. Pá, não, não que ela acho que está ali... Pá, deve estar ali a gravar uma cena qualquer no quarto que eu ouvi há bocado. Pá, para ajudar, não sei, pá. Um meeting de pessoal para eu ver pessoas que eu... Tipo, isto, a quarentena foi só mais uma, estás a ver? Exato. Tem que notar-se que ele está mesmo em baixo. Pá, assim, fechado, estás a ver? Tens assim alguma cena pior. É assim, tu deves ter uma rotina. A Sandra tem, que a gente já viu. Agora, tu deves ter uma rotina em que sabes, não quero fazer isto. Aquele dia da semana eu não quero fazer aquilo. E vai ser que... É, por exemplo, pá, quando ela diz, ah, tenho um trabalho para uma marca, skin care. Pronto. Caralho. Braço, 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 estás a ver? Braço. Vai de braço. Caralho. E tu estás-me a dar bem apenas, o que eu decidi estar aí para te ajudar. As vezes que tu já filmaste rotinas matinais, pá. Por acaso, as matinais, não que eu estou a trabalhar, pá, mas aqueles trabalhos lixados para cremes e tal, aquela coisa com close-ups e coisas assim, pá. Não me lixe. Já fingiste reuniões? Só para não? E estava a jogar. Já, já, não, já. Já, já, já. O joelho bom. Tem que ser, pá. Tem que ser, às vezes. As vezes tem que ser, pá. Exatamente, exatamente. Tem que ser que é para ter o meu espaço. Diz uma coisa, tu nem jogas CS? Pá, não, não, não. Ele nem sabe os mantos. Ele não sabe as negras. Tu não fez o que é CS? Não, pá, CS foi um hobby que eu desenvolvi só para fingir. Foi só uma cena assim. Pá, rasta-nos a rima e não leva a bola. Não, foi, teve graça. Não, pá, eu percebo, eu percebo. Estamos contigo. Há merdas que tem que era, a gente diz. Percebo, porque, pá, é difícil, pá. Torna-se bastante difícil. Pá, isto, pronto, é tudo muito abenito. Tens jantares à pala e tal. Mas depois há o outro dark side da história, né? Que é lixado, pá. Exatamente. Muito alixado. Já levaste alguma daquelas que é do tipo, fizeste o teu trabalho, deste o teu melhor, não é a tua área, e não temos que repetir porque tu não estás a saber fazer isto. Já levaste. Pá, ela até é levezinha, estás a ver? Ok. Tipo... E a câmara ou o Sandro? Pá, as duas. Ela é levezinha, mas às vezes é lixado, pá. Às vezes... É lixado, pá. Três, quatro takes. Mas a câmara dá para estabilizada, Sandra. Pois, pá, é estabilizada. E as influências querem os filhos e os casamentos, para dar guito. Como é que tens de lidar com isto? Há gente a casar, a ter filhos, e tu andas a levar com essa. Pois, pá, e eu é, pá, meto o preservativo, que isto se quer, pá. Pá, porque o preservativo sai mais barato que as fraldas, né? É verdade. As fraldas e não só. E nós sabemos bem o que eu te falo. Isso também é uma mudança de casa constante também. É daqui, vai para aqui, vai para ali. Essa já não vai dar. Que ela está agora... Agora há umidade e o caralho... Pá, agora ainda bem. Tivemos que mudar de casa de propósito. Eu até gostava mais da outra e ele... Pá, já vais boasar de casa. Há quanto tempo é que tu não comes um bife? Pá, a última vez foi umas salsichas e foi porque ela foi lá fora e eu apanhei-me no almoço sózinho. Pá, tudo aquilo que nós pudermos fazer por ti... Pá, podes contar conosco. Agora já tens o contato. Pá, olha, se vocês tiverem uns rarrasco em casa, pá, convidem e... Pá, que é para eu ver se tira a barriga de miséria. Pá, ela aqui não... Ela um dia se viesse... Ela não se safava. Pô, pois, tem que ser uma consultoria do louco. Não há saladas. Não há aqui. Pá, pás, pás. Tem que ir às batadas. Nem há sais, nem o caralho. Que essas... O que é isso? Não há, não existe. Os vossos sabem o que é. Pá, eu sabia antes. Sabia antes o que é que era, né? Agora, olha. Pá, é o que é ter... Para ter... Pá, sete domingos por semana é assim, pá. Claro. Exato. Eu acho que o ideal era tipo... Pá, pedimos combinar um sinal, pá. Para quando ela estivesse a gravar e eu estivesse bem muito mal... Ok. Nós tínhamos falado do pescado olhos. O pescado olhos... Não sei se tu... 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 Não, pá. Não, porque ela... Não, é... O IP do meu computador está bloqueado ao YouTube. Pois. Porque não posso... Não posso ter... Não posso ter outras opiniões de fora. Estás a ver? Pois, 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 pois. Pá, mas é combinar. Qual é que é o sinal que tu achas que ficava bem? Assim, discreto, pudesses dar... Pá, eu acho que era mexer no cabelo. Pá, porque não tenho cabelo e estava-se bem. E eras... Ok, ok, ok. Aí, não tens cabelo. Não, deixa-te. Ah, porra, agora vou-te ir aqui. Eu acho que isso era ideal. Ok. Fiquei esse. Fiquei esse. Mexer no cabelo. Ok. Já temos... Pá, assim conseguimos... Perceberam o que é que tu estás a sentir no ouvido. É. É, eu acho... Acho que é o ideal, pá. Peraí que ela estava até a porta. Peraí que ela estava até a porta. Não estamos cá. E pá, agora... Sandra, eu estou numa reunião agora. Não, não tens-me sair em casa. Não, não tens-me sair em casa. É, pá. É, eu, peraí, é, eu, é. É, é, pá. Fiquei esse aqui. Fiquei esse aqui. Então, velho, você não vai me atingirá, sim. Agora é tudo só que você me está me atingirá. Você está sobre isso. Eu já fiz. Nós estamos tão tóxicos. Não podemos conseguir. Oh, oh, oh. Vamos dizer isso como um mantra. Você sabe o que você quer. Você sabe o que você está me atingirá. 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 Obrigado.